Sobre as águas como abrigo De novo? Como abrigo Por que que tá acontecendo isso? Como abrigo Boa noite como Ponte sobre as águas Como abrigo Vamos lá Boa noite como Ponte sobre as águas Como abrigo Boa noite O farol que brilha A noite como Ponte sobre as águas Como abrigo No deserto Respira Pra eu conseguir Ó, isso aí Agora a gente já tem um antes e um depois do seu vídeo Depois de 3, 4 semanas Estamos aí Vamos lá Tchau 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 Tchau